E demorou tanto pra trazer a continuação que o Zezinho já cresceu, já não é mais uma criança, agora ele é um senhor. Tenha mais respeito para com o senhor José. A gente passou pra aquela apresentação do robô e estamos aqui. Ó céus, tenham piedade, o terrível labirinto dos pisos coloridos. Todo piso colorido tem sua própria função sadística. Por exemplo, o piso verde soma um alarme, então você terá que lutar com o monstro. Pisos vermelhos vão, na verdade, espere um pouco. Já não vimos esse quebra-cabeça quase uma centena de salas atrás? Isso mesmo, você lembra de todas as regras, não lembra? Não. Ótimo, então não vou desperdiçar seu tempo repetindo. Se eu não conseguir atravessar em 30 segundos, você será incinerado por esses jatos de chamas. E lascou, galera, 30 segundos pra tentar passar. Então vamos lá, vai, chega de falar eu, robô chato. E vai recitando a poesia ali, ó. Ih, caraca, pra cima ou pra baixo? Ai, deu choque no Zé. Eu não sei o que estou fazendo aqui não, galera. Vamos lá. Eu perco vida? Ai, que desgraça. Eu não passo pelo vermelho. Pra baixo ele me joga pra cima, ó. Dá uma espetadinha na bundinha do Zé, ó. Para! Não deu certo, não. Ó, sinto muito. Parece que seu tempo acabou. Aqui vem as chamas, querido. Ah, não. Estão chegando perto. Coloca aí nos comentários, churrasquinho de seu Zé. Já era. A qualquer minuto agora. Ai, queima logo, meu filho. Tosse robótica. Pior que eu tô tossindo. Tri, cuidado. Eu te salvo. Estou hackeando o Firewall agora. Oh, não. Como isso pôde acontecer? Detido mais uma vez pela brilhante doutora Alphys. Isso mesmo. Vamos lá, Marathon. Desista de uma vez. Você nunca poderá nos derrotar. Não enquanto trabalharmos juntos. Seu plano está acabado. Agora vá pra casa e nos deixe em paz. Plano? Acabado? Hum. Alphys, querida. Do que está falando? Esqueceu o que os pisos verdes fazem? Ele só um alarme. Então você tem que lutar com o monstro. Bora, docinho. Esse monstro sou eu. Ah, não. De novo vou lutar com esse robô aí, meu. Pelo amor de Deus. O que eu faço? Vou poupar. É o fim, querido. Tchauzinho. Nossa, a véia. A véia tá ligando no meio da batalha. Ei, isso parece ruim, mas não se preocupe. Tem uma última coisa que instalei no seu celular. Vê aquele botão amarelo? Vá para o menu de agir no celular e aperte ele. O iPhone chorou agora, hein? Vamos lá. Amarelo. Você aperta o botão amarelo. O celular está reagindo à presença de Marathon. Ok, o que vai acontecer agora? Agora aperte Z. Z de Zé. Zé, no... Morre! Morre! Morreu? Oh, você me derrotou? Como pode ser? Você é um Zé mais forte do que eu pensei. Só isso? Nunca fiquei tão feliz com essa véia me ligando. Parece que você venceu ela. Você fez um ótimo trabalho até agora. Graças a você. Não, graças a Alphys. Tudo bem, vou puxar o saco da véia. Ah não, quer dizer... Foi você que fez tantas as coisas legais. Tipo o Zezinho Cavenho. Ei, isso pode soar estranho, mas... Posso te contar uma coisa? Antes de conhecer você, eu não... Eu não gostava muito de mim mesma. Por um bom tempo, eu me senti uma completa inútil. Como se eu não pudesse fazer nada sem... Sem acabar decepcionando todo mundo. Tigger fez eu me sentir muito melhor sobre mim mesma. Então, obrigado por ter deixado eu te ajudar. Ah, então... Nós estamos quase no núcleo. Ele fica logo atrás do recanto MTT. Vamos em frente? Hora de acabar com isso. Nossa senhora, hein, mano? Estamos acabando o jogo. Eu andei fazendo uma pesquisa aqui... E eu acho que esse daqui é o nosso penúltimo episódio, hein? Aproveite. Se você gosta do Zezinho, tá acabando. Não! Ó, chegamos num lugar que... Ah, vou comprar comida? Eu sou nem besta de não comprar comida. As vendas estão excelentes. Esses dois rapazes compraram todo o meu gentilvete. Tá, agora paro de falar. Quero comprar também. Ah, não. Não me diga que esse cara não vende sorvetinho aqui, mano. Eu tava querendo comprar comida. Que ódio. Culpa desses dois bocó que compraram tudo sorvete. Tá, terra quente. Capito. Tá, beleza. Vou onde que eu vou, onde que eu tô, pra onde que eu vou. Ah, não. Pra cá, onde teve o teatrinho. Deixa eu ver pra cima. Sempre ir pra cima é uma boa, né? É, ué. Ah, olha o que eu encontrei. E aí, parça. Eu ouvi dizer que você vai pro núcleo. Que tal ir jantar comigo antes disso? Valeu por se oferecer pra pagar. Marguito. Por aqui, sem um atalho. Bom, aqui estamos. Diz aí. Sua jornada tá quase no fim, não tá? Falei. Porém, talvez às vezes seja melhor aceitar o que é dado a você. Aqui embaixo você já tem comida, bebida, amigos. O que você vai fazer? Vale mesmo a pena? Ah, esquece. Tô torcendo por Chip, Vete. Ah, ele não quer que eu vá embora. Ei, deixa eu te contar uma história. Então, eu sou o vigia na floresta, certo? Eu fico acampando lá esperando por humanos. É meio entediante. Felizmente, no fundo da floresta, tem essa porta trancada enorme. E ela é perfeita pra praticar piadas de toque-toque. Então, um dia, eu tô lá mandando ver, como de costume, eu bato na porta e digo toque-toque. E do nada, do outro lado, eu ouço a voz de uma mulher. Quem é? Então, naturalmente, eu respondo. Prato. Prato quem? Pra tu ver como essa piada é... Aí ela cai na gargalhada. Como se fosse a melhor piada que ela ouviu faz séculos. Então, eu continuo mandando bala. E ela continua rindo. Ela é a melhor plateia que tive na vida. Mas ela me disse pra voltar de novo. Então, eu voltei. Então, de novo e de novo, virou rotina agora. Contar piadas ruins através da porta. É um barato. Mas um dia, eu notei que ela não tava rindo muito. Eu perguntei qual era o problema. E ela me disse algo estranho. Se uma criança humana um dia passar por essa porta, você poderia, por favor, por favor, me prometer algo? A acompanhe e a proteja. Pode fazer isso por mim? Olha, eu desesto fazer promessa. Mas essa mulher, eu sequer sei o nome dela. Alguém que gosta tão sinceramente de piadas ruins tem uma integridade a qual você não pode dizer não. Será? Será? Quer a Toriel? Não sei, galera. Aquela promessa que eu fiz pra ela. Você sabe o que teria acontecido se ela nunca tivesse dito nada? Colega, você teria morrido antes mesmo de notar. Eita porra. Caracas! O Sans, mano. Ei, se anima, pivete. Eu tô só te zoando. Não tá com cara não, viu? Eu não estive fazendo um ótimo trabalho te protegendo? Quer dizer, olha só pra você. Você não morreu nenhuma vez. Bom, isso é tudo. Se cuida, pivete. Porque alguém realmente se importa com você. Ah, mano. Será que é a Toriel, mano? Só pode ser ela. Se realmente for, se não for ter spoilers grandes, coloca nos comentários, vai. Tô num barzão aqui, cheio de bicho. Vou trocar ideia com eles e a gente já continua. Curtiu, né? Ó o Sambinha. Sambinha do Zé. Quer dizer, do Sr. José. Caraca, não. Não pode ser. É isso mesmo, galera? Núcleo. Isso daqui é a entrada pro núcleo. Então significa que esse negócio tá pra acabar, velho. Não acredito. Preparado? Esse é o fim? Pega o elevador até o topo. Caraca, mano. Tá no fim do junco. Ih, chegou, hein? A hora da batalha, minha gente. Oh, yes. Aí está você, querido Zé. É hora de ter nosso pequeno duelo. Alphys esteve te fazendo de bobo esse tempo todo. Conforme te assistia na tela, ela acabou ficando apegada à sua aventura. Ela queria desesperadamente ser parte dela. Então ela decidiu inserir a si mesma em sua história. Ah, não, velho. Velha safada. Não pode ser que eu fui feita de otário. Ei, o que está acontecendo? A porta acabou de se trancar sozinha. Mil desculpas, pessoal. O antigo programa foi cancelado. Nós temos um novo capítulo final que vai abalar corações. Ai, caraca. O que eu vou fazer? Eu vou ficar poupando. Tá. Eu mandei poupar e não acontece nada. Se insistir em continuar, Asgore coletará sua alma. Com sua alma, Asgore destruirá a humanidade. Ah, então eu vou bater no sentão, otário. Já que eu vou morrer mesmo. Rapaz, sempre que aparece um amarelinho, eu tenho que atirar no amarelinho e os... Nossa, cara. É uma batalha bem diferente do que eu estava acostumado a ter agora. Mas vamos lá. A véia ligando. O que você quer, véia? Eu não consigo ver o que está acontecendo, mas não desista, ok? Ai, tem esse robô safado que estava mentindo para mim. Ok, a véia mandou eu apertar o botão. Calma aí. Você diz a Marathon que há um espelho atrás dele. O quê? Um espelho? Certo, eu tenho que ficar perfeito para o grande final. Ah, tem um botão ali. Hã? Você apertou mesmo? Meu botão? Oh, yes. E o que está acontecendo? Minha nossa. Se você mexeu no meu botão, isso só pode significar que está ansioso para a estreia do meu novo corpo. Sorte sua que faz muito tempo que eu queria mostrá-la a todos. Então, como agradecimento, lhe darei uma bela recompensa. Farei os seus últimos momentos... Hã? Absolutamente belos. Nossa, que bicho feio. Olha a franjinha de Sebastian. Depois de morrer 500 vezes, eu consegui aprender um pouquinho como é que funciona a batalha. Para quem não sabe, eu vou mostrar. Eu fiz a lição de casa. Seguinte, eu tenho que ficar me gabando. Aí a audiência aumenta. Aí a faquinha, eu fico na ponta e atiro. Aí ela sai. Hã? Ou dou dois tiros quando ela está branca. Está aprendendo. Vou me gabar de novo para a audiência aumentar. E aqui eu tenho que acertar as bombinhas mesmo. Atiro e fujo. Aí é só desgraça esse coraçãozinho. Vou me gabar de novo. A faquinha fica na pontinha. Atira e vai. Isso. E apanha um pouco também porque eu sou meio mula. Vou me gabar de novo. E aqui tem que atirar que nem louco. 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 Comer a maçãzinha. Na hora do coraçãozinho, tem que sentar o sarrafo mesmo. Fica esperto com os obstáculos e arrebenta. Mata. Vai lá, Michael Jackson. Vem. Vem para cima. Quanto mais robôzinhos eu matar, menos coraçãozinho vem. Que é a coisa mais irritante para mim. E a pista de dança eu já aprendi. Eu atiro para ficar azul e fico parado. Quando vier um branco, eu atiro para ficar azul. Hã? O senhor José já está evoluindo aqui. A audiência está subindo para caramba, galera. Eu nunca cheguei tão longe assim. Vamos lá. Estou pegando o jeito. Ele tem que acertar. Vai, 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 vai. Vem. Nossa, eu estou apanhando para caramba, mas estou acertando. Aê. Quebrou os braços. Vem para cima. Bora, Leirozé. Não desiste, não. Nossa, essas bombinhas para atrapalhar, hein. Ah! Ah! Caraca, que insano. Eu preciso comer alguma coisa. Eu preciso comer alguma coisa. Eu vou morrer. Está quase. O Sebastião aí já está, ó, caindo. Não tem nem corpo mais. Falta de anel. Será que você é a estrela? Você pode mesmo proteger a humanidade? Com certeza. Ó. Nossa! Oh! O Tião está louco. O Tião está muito louco. Caraca, eu não consigo acertar, mano. Que droga. Morre, desgraça. Está quase. Está quase em 10 mil. Ah, não. Ah, quase. Ó, olha para esses números. 12 mil. Essa é a maior audiência que tive na vida. Mano, eu estou tremendo aqui. Chegamos ao marco para ligações ao vivo. Um telespectador sortudo terá a chance de falar comigo. Antes de eu ir embora do subsolo para sempre. Vamos ver quem ligará primeiro. Olá, você está na TV? O que você tem a dizer sobre isso? Nosso último show. Ó, oi, Marathon. Eu gostei muito de assistir seu programa. Minha vida é bem chata, mas... Te assistir na tela trouxe alegria para minha vida. Não tenho certeza, mas... Acho que esse é o último episódio. Sim, matei ele. Vou sentir sua falta, Marathon. Ó, não quis falar por tanto tempo. Não, espera, espera. Ah, já desligou. Atenderei mais uma ligação. Marathon, seu show nos faz tão felizes. Marathon, não sei o que vou assistir sem você. Tenho vazio em formato de Marathon em meu coração. Ah, eu... Eu entendo. Todo mundo, muito obrigado de verdade. Zazinho rebentou comigo. Querido, talvez seja melhor eu ficar por aqui mais um pouco. O Mano já tem suas estrelas e ídolos, mas os monstros, ele só tem a mim. Se eu partisse, o subsolo perderia o seu brilho. Eu deixaria um vazio que jamais poderia ser preenchido. Portanto, acho que terei que adiar minha grande estreia. Além disso, você provou ser muito forte. Talvez até forte o bastante para passar por Asgore. Estou certo que você é capaz de proteger a humanidade. Arrasa com eles, garoto. E a todos vocês, obrigado. Vocês foram uma ótima audiência. Faleceu, galera. Conseguimos passar o Marathon aí. Eu consegui destrancar a porta. Vocês dois? E já era tia. Ai, meu Deus. Marathon. Marathon, você está... Morto. Graças a Deus. São só as baterias. Marathon, se você tivesse morrido, eu... Eu ia... Ah, não teria problema, certo? É só um robô. Se ele fosse destruído, era só eu... Era só eu construir outro. Por que você não vai na frente? Ah, deixa a tia chorando aí com o Marathon aí, vai. Pronto, passamos, galera. Desculpe por aquilo. Vamos seguir em frente. Então você está prestes a encontrar a Asgore, hein? Você deve... Você deve estar bem ansioso quanto a tudo isso, né? Nada. Manda o rei vir pra cima. Seu José aqui, arrebenta ele. Cai aqui. Você finalmente vai poder ir pra casa. Pega o elevador. Vai ficar, tia? Eu... Eu menti pra você. Uma alma humana não é forte o bastante pra atravessar a barreira sozinha. Será necessária ao menos uma alma humana e a alma de um monstro. Se quiser ir pra casa, você terá que tomar a alma dele. Você terá que matar a Asgore. Caraca. Me desculpa. E parece que essa daqui vai ser uma das últimas salvadas que a gente vai dar no jogo. Porque Zezinho está chegando no final. Então, quem sabe no próximo episódio a gente vai ver o Rei Asgore. Muito obrigado por terem assistido até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço pra você. Tchau.